Então, está bem clara a liturgia do cargo, Jorge Jesus, eu sugeriria que o Landim publicasse a conversa de WhatsApp do Jorge Jesus, não, e botasse lá, não, não vou agora. Aí o plano B, o Sampaoli, o Sampaoli é um cara muito singular, de fato, é um cara, é o único argentino que é mais benquisto do futebol, que é mais benquisto no Brasil do que na Argentina, então isso já é uma coisa surreal, ele não pode pisar na Argentina, ele vive em Búzios, ele é odiado pelos argentinos, não é que ele não é, ele é odiado pelos argentinos, a ponto de numa Copa do Mundo ele ter sido defenestrado do cargo durante a Copa e ficar lá como um fantoche, enquanto os jogadores dominavam o time, aliás, com o auxiliar Scaloni, que agora está no comando. Estrelas, foi assim que aconteceu a experiência dele com Estrelas, com o Messi e o Masquerano traçando os esquemas finais, eu cobri a Argentina naquela Copa, era o Messi e o Masquerano traçando o esquema do último jogo, porque ninguém ouvia mais o que o Sampaoli tinha para falar. Exato, e em termos de clube, esse é o exemplo da seleção argentina, em termos de clube é interessante observar que no Marsella, ele chegou, foi o clube que ele dirigiu o Gerson e alguns outros brasileiros, ele chegou à primeira atitude, o goleiro do Marsella, a milha era o Mandandá, é um goleiro assim, 40 anos, histórico, primeira coisa, o símbolo do time, Mandandá, chegou o Sampaoli, não, Mandandá não, quero um goleiro que joga com os pés, aquela coisa, e aí sai o Mandandá, entra um goleiro que joga com os pés, tem uns exemplos aqui no Brasil que eu falo também, mas tudo bem, vai lá, coloca, mas ao mesmo tempo ele, para não romper completo, ele compôs com o Paillet, que é o outro jogador símbolo do time, chuquinha no cabelo, camisa 10, mão na cintura, tipo um Gabigol francês, né, compôs com ele, até que o Marsella fez algumas coisas e ele conseguiu, até o Gerson jogou em diversas funções, mas daí ele não resiste, acaba a temporada, ele tem que brigar, se ele não brigou com o elenco, ele briga com a torcida ou com a diretoria, brigou com a diretoria porque queria um investimento maior, saiu, estava recentemente no Sevilha, o Sevilha vai jogar depois de amanhã, quinta-feira, contra o Manchester United, na eliminatória da Europa League, foi classificado, eliminou o Jesus na Europa League, eliminou o Fenerbahçe do Jesus, o Sampaoli eliminou o Fenerbahçe do Jesus e classificou para as quartas de final da Europa League, os caras não aguentavam mais o Sampaoli lá, a campanha no espanhol era ruim, não, não vão, não, ninguém aguenta, tchau, Sampaoli, chutaram o Sampaoli do Sevilha, no meio da temporada, ainda pode disputar as quartas de final, num torneio onde o Sevilha domina, né, Julinho, o Sevilha domina a Europa League, chutaram o Sampaoli, bem raro o Sevilha fazer isso, hein, bem raro, é, agora, no Brasil ele tem capítulos inusitados, ele fez o melhor trabalho de um técnico no Santos desde o, sei lá, sei lá quem, a ponto de, não digo disputar, mas passar próximo do Flamengo do Jesus em 2019, foi uma campanha maravilhosa com o Santos, pontuação linda, ele é adorado pelos caras lá da vila, né, milho, os caras meninos que ficavam nas árvores, aquela coisa toda, aquela cinco, dominou o Santos, foi para o Atlético, o Atlético ele já pediu bem mais, levou... Posso fazer um parênteses antes do Galo? Quase. Só um parênteses, rápido, eu fui para Santos, um fim de semana aleatório, na época que o Sampaoli era técnico do Santos, eu estava lá na padaria, comprando pãozinho ali e tal, para levar para a molecada, e aí aparece o Sampaoli na padaria ali, e muito legal como foi a... Sinergia. A normalidade daquilo, ele era um cara que estava realmente em casa, ele entrou, um ao outro falou, boa Jorge, tal, não sei o quê, mas ele não é uma simpatia, era uma coisa normal, mas ele... Ok, era uma cena que era para ser uma cena fofura, e não foi exatamente uma cena fofura, porque ele não consegue ser fofura, e só uma coisa, aquele Santos do Sampaoli ganha de 4x0 do Flamengo, quando o Flamengo já era campeão de... É, aquele vexame do Flamengo não tem problema para o Jorge Jesus, né, mas os últimos jogos do Dorival tem. Enfim, feito o parênteses, volta para o Arnaldo. Isso, é, é, isso. Bom, mas enfim, aí ele vai... No Santos ele leva o goleiro que joga com os pés, sempre tem o goleiro que joga com os pés, Mili. Ele joga o Everson, aí ele leva para o Atlético também o goleiro que joga com os pés, o Everson que está lá até hoje. E aí no Atlético ele não vai, ele não vai mal, mas ele não atinge o que se esperava, né, ele faz um brasileiro, ok, vai para a Libertadores e tal, mas não briga pelo tipo. Dava para ser campeão até, né, Dava para ser campeão, campeonato de todo mundo, né. É, curiosamente o Cuca sucede o Sampaoli no Santos, vai para a final da Libertadores, sucede o Sampaoli no Galo e ganha tudo em 2021, sei lá o quê. E além disso, além do bons trabalhos no Santos e no Galo, como disse o Rodrigo, ele tinha já pré-contrato com o Flamengo e quase foi contratado pelo Palmeiras, aquela coisa que ele ficou pedindo mais, mais, mais... Não foi no Palmeiras porque começou, não, agora eu quero não sei o quê, não, agora eu quero não sei o quê, agora eu quero não sei o quê. E aí o Palmeiras falou, então o que quer mais? O Cuca, ele é o elefante na loja de elefantes, na loja de luz, como disse a Miri, ele custa caro para dedéu, ele vai cobrar multa caro, vai pedir reforço toda hora e assim, se tem alguma possibilidade de dar certo, a gente pode lembrar dos exemplos aqui locais, porque fora os exemplos brasileiros, de fato ele não tem... E ele é um cara que não ganha título, cara. O Diniz daqui a pouco está ganhando mais título do que ele, então vamos ver como é que faz essa equação, o Flamengo, porque de fato é muita ponta desatada para você cravar num técnico, esse talvez fosse uma das maiores apostas... Boa tarde, tem o maquiagem.